Você sabe a diferença entre usar óleo e manteiga nas receitas dos seus doces? Quando eu posso substituir um pelo outro? Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e aqui a gente fala sobre confeitaria e empreendedorismo e eu te ajudo a crescer o seu negócio de doces e aumentar as suas vendas. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre usar óleo e manteiga nas suas receitas. Qual a função de cada um desses ingredientes e quando e como você pode substituir. Então se você tem dúvidas sobre esses ingredientes, assiste esse vídeo até o final. Se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações, porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas pra você ganhar dinheiro vendendo seus doces e assim você não perde nada. Pra começar, a gente tem que pensar nas diferenças entre o comportamento do óleo e da manteiga. Como assim comportamento? O óleo, você vai lá na prateleira do supermercado, pega, ele fica lá em temperatura ambiente e é sempre líquido. O óleo não endurece nunca, ele não se solidifica. Mesmo que você coloque ele na geladeira, ele vai continuar líquido. Já a manteiga lá no mercado, você pega ela na geladeira, na sua casa, ela continua na geladeira. Não é interessante que você deixe ela ali por muito tempo em temperatura ambiente, porque ela é perecível. E a manteiga se solidifica, ou seja, endurece na geladeira e em temperatura ambiente ela fica mais molinha em ponto de pomada. Quer dizer, isso também depende de qual é a temperatura ambiente de onde você mora, né? Se você mora em um lugar muito frio, ela vai continuar dura. Tá, e qual é a influência disso na nossa receita? Vamos falar de uma massa de bolo como exemplo. Quanto mais líquida for a gordura que eu utilizo na minha massa de bolo, maior vai ser a umidade dessa massa. Ou seja, uma massa de bolo feita com óleo é mais úmida do que uma massa feita com manteiga. É aquela massa mais molhadinha. E se eu levo uma massa feita com óleo pra geladeira, ela vai se manter da mesma forma, vai continuar úmida. Isso considerando que você está armazenando a massa corretamente, né? Você não vai deixar nunca uma massa de bolo exposta na geladeira ou em temperatura ambiente que seja, porque senão ela vai ressecar, não importa se ela é feita com óleo ou manteiga. Agora, uma massa amanteigada, quando você leva pra geladeira, ela endurece. Então, ela não é indicada pra bolos que vão ser consumidos gelados. Porque senão a pessoa vai comer a massa e ela vai estar dura. Mas, ao mesmo tempo, a manteiga é muito mais saborosa do que o óleo. Então, uma massa amanteigada é sim mais saborosa do que uma massa feita com óleo. Ela tem aquela untuosidade, aquela coisa que desmancha na boca. É muito gostosa. O que não significa que massas feitas com óleo sejam ruins, tá, gente? Inclusive, eu uso muito, adoro. Outro ponto importante a se considerar é a estrutura que cada um desses ingredientes proporciona pra nossa receita. Uma massa amanteigada, geralmente, é mais estruturada do que uma massa feita com óleo. Se você faz um bolo de pasta americana, por exemplo, é indicado que você utilize massas amanteigadas. Porque vai bastante peso em cima dessa massa. Você vai colocar calda, recheio, blindagem. Depois vai uma camada de pasta americana, que pesa bastante, decoração. Se você usar uma massa que não tem estrutura, o bolo fica com aquela barriga, fica arredondado. Muitas vezes, até acaba rachando. Rafa, e dá pra substituir em todas as receitas a manteiga por óleo ou vice-versa? Não é em todas as receitas que essa substituição é possível. Uma coisa que a gente também precisa pensar é que a porcentagem de gordura presente em cada um desses ingredientes é diferente. A manteiga tem, em média, 81% de gordura e ela é uma gordura saturada. Enquanto o óleo é composto de 100% de gordura e é uma gordura insaturada. Ou seja, se eu tenho uma receita de massa amanteigada e eu quero substituir a manteiga por óleo, eu não vou usar a mesma quantidade de óleo que eu usaria de manteiga. Porque a minha massa vai ficar mais gordurosa. E isso pode desequilibrar a receita. Se a minha receita original pede 200 gramas de manteiga e essa manteiga tem 81% de gordura, eu faço o cálculo de 81% dessa quantidade. Ou seja, eu usaria 162 gramas de óleo. Mas muita atenção! Se a sua massa de bolo for feita pelo método cremoso, aquele método em que a gente bate o açúcar e a manteiga antes de adicionar os outros ingredientes, não dá muito certo fazer com óleo. Porque o óleo não vai dar a mesma aeração da manteiga. Quando a gente bate o açúcar e a manteiga ali por alguns minutos, a mistura vai ficando esbranquiçada, fofinha. Se eu bato o açúcar e o óleo, não acontece nada. Não tem nem sentido fazer isso. Então, nesse caso, você também teria que ajustar o método de preparo da sua massa. Aqui eu dei vários exemplos da massa de bolo, né? Mas se a gente estiver falando, por exemplo, de uma massa de biscoito, não dá pra substituir por óleo. Porque a gente não vai chegar no resultado desejado. O óleo não vai trazer a estrutura que a gente precisa, nem a textura, nem o sabor. Nesse caso, você poderia substituir pela margarina. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal explicando as diferenças entre manteiga e margarina. Também vou deixar linkado aqui em cima nos cards. Por isso, é muito importante que a gente entenda a função de cada um dos ingredientes da nossa receita. Isso faz com que a gente tenha autonomia na cozinha. De poder substituir os ingredientes, testar as quantidades. E uma coisa muito importante. O óleo de soja não é muito legal pra ser utilizado em receitas, principalmente em doces. Porque ele tem um sabor bem forte, característico, não fica gostoso. Você faz uma massa de bolo com óleo de soja, depois você fica sentindo aquele gosto, aquele cheiro. Então, nas receitas, eu uso óleo de girassol, de canola ou de milho. E você? Qual gordura você mais utiliza nas suas receitas? Conta aqui pra mim nos comentários, que eu adoro saber. E se você quer que eu traga mais vídeos falando sobre a função dos ingredientes, como substituir cada um deles, comenta aqui pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.